Eu conheço a sua vida. Eu vi a Giannini. Uma vida de levar filhos pra escola, crianças ingratas, marido ausente. Toda noite chega em casa exausta. E ainda tem a roupa suja. O jantar. É como ter dois empregos. Então é claro que está muito cansada. Tenho quatro filhos pra sustentar. Pra mim é só um trabalho e eu estou tentando fazer o melhor. Lembra que eu tive uma consulta com a radiologista hoje? Os resultados são péssimos. Eu tenho um tumor. A mamãe está com câncer de mama. Quanto mais doente eu ficava, melhor vocês pareciam. É como se alguma coisa tivesse que conectar nossa família de novo. Olha o nome do médico na receita. Você conhece? Sabia ser legal? Ele morreu no verão passado num acidente de jet ski na frente da mulher e dos três filhos. Tudo o que eu fazia era desinteressante. Todos tinham outros planos. Iam pra outros lugares, pra casa de outras pessoas, pros braços de outra mulher. Quando você mentiu, tem que ser preciso. E se não puder fazer isso, então é melhor contar a verdade. Existe tão pouco amor no mundo. Eu quero paz no meu lar.